E aí, e aí, da hora Começando mais uma sessãozinha, ó carangão, né Que eu tô muito da hora Hoje eu vim pra fazer uma sequência de missões de um cara aí que eu já vou falar qual é Aí, ó, falam mesmo E aí, ó, eu não sei se você conhece, mas os militares privados estão no negócio E tem um grupo de assolos que estão tomando vantagem da boa publicidade Merriweather, a segurança Eu falo de direitos de recrutamento, contrato de governo, e todas as coisas de maldade no lado Então, eu estou colocando uma equipe Uma equipe de ex-militares, reprobadores, armas para o emprego, e muito parecido E nós temos um objetivo Fazendo o que é certo e colocando o Merriweather na caixa E, sabe, fazendo um papel sério enquanto nós estamos em frente Nós nos chamamos de Los Santos Angels E, ouve, eu quero que você seja o líder da equipe Tudo que você precisa é um hardware, um Avenger e um terminal de operação E então, nós vamos bem para ir Deixa eu saber o que você acha Na verdade, assim, é... É... Olá, eu me desculpe, algo mais está chegando Olá, eu te amo o seguinte, vou ter que comprar o tal do avanja, não tem dinheiro para isso não para eu ver isso deixa eu entrar aqui no meu escritório quando eu vou roubar carro porra, quebrou as pernas eu estava achando que era uma missão bacana vô mulher, tem comida ai? Arranja um rão para mim como eu posso te ajudar? deixa eu saber o que você precisa é, coca-cola estou precisando vou tomar uma aqui para ele enquanto eu vejo o seu lá vou tomar uma aqui para ele enquanto eu vejo o seu lá só mais uma 3 é a conta 3 é a conta é isso é isso é isso é isso acho que ele falou é isso é isso é isso Obrigado. 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 Y'all need something? You got it! Just a little UI box. I until I skew until I squeeze the lid. That board is ready to fold the lid and stuff together. I let youzi. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. You've reached the Dominator. Call back when I'm not making history. I'm not making history. e aí o e e e e o e Fala na botinha, valeu, tamo junto, viu? Fala na botinha, valeu? Fala na botinha, valeu? Fala na botinha, valeu? Fala na botinha. Fala na botinha, valeu? Fala na botinha, valeu? Fala na botinha. Fala na botinha, valeu? Fala na botinha, valeu? Fala na botinha. Fala na botinha, valeu? Fala na botinha, valeu? Fala na botinha, valeu? Fala na botinha, valeu? Fala na botinha. Fala na botinha, valeu? 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 Fala na botinha vai aqui.. Eu vou atrás desses carros, mano. Parangon R, já vi qual que é. Parangon R, já vi qual que é. Parangon R, já vi qual que é. LWB. LWB. GTA, na verdade. LWB, já vi qual que é. 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 E aí 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 Não era um aeroporto, não era um aeroporto, não era um aeroporto. Não era um aeroporto, não era um aeroporto, não era um aeroporto. 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 E aí 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 O que é isso? Matar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Do jeito que eu gosto, cara. E aí, meu nome é Charlie Reed. Você não me conhece, mas eu definitivamente conheço você. Coelho de um emprego você tem. Então, escuta, eu não sei se você conhece isso, mas os militares privados estão voltando no negócio. E tem um grupo de assholes tomando avanços sérios de boa publicidade. Meriwether Security. Eu estou falando de regras de recrutamento, contrato de governo, e todas as coisas do lado do lado. Então, eu estou colocando uma equipe. Uma equipe de militares, reprobantes, armas para o emprego, e coelho-fascentos. E nós temos um objetivo. Fazer o que é certo, e colocar o Meriwether em casa. E, você sabe, eu estou fazendo um trabalho sério enquanto estamos chegando. Eu chamo de Los Santos Angels. E, escuta, eu quero você ser um líder de equipe. Tudo que você precisa é um hardware, um Avenger e um Terminal de Operação. E então, nós vamos bem para ir. Deixa eu saber o que você acha. aqui, ó. Vale. Olha só! contractor eistaenas de digitalube. Aquilíbenda direita por Décava. Quem subira o skip credits. que então vai me cumprir. É eh, o teste, também vai me cumprir. E vamos ter opinions sobre sobre o 分não. 암 protestante. R Kagure strategies Ré E aí 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 Tem um dia que te descolar 3 milhão Três meninos, não é só muita coisa? Não, 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 não... Não, não é? Não, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá! 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 Tchau. 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 E aí, o que é isso? Heard that. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu a pena ter vindo aqui. Vamos lá. 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 Ahahahah. Eu ia ter morrido. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?